Seguir a Deus Não pude dar o seu favor da minha vida Viveu morrendo a minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão em minha boca mate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Meu corpo fugiu destas sombras Eu sempre vejo meu passado E na parede do meu quarto Aí está o seu recado O meu rei pra não ligar O seu até em mim Louva qualquer que não hesita O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei do que você sempre foi Quanto a saudade se eu senti E de tristeza, corrigir Se aquele adeus São fudida Você é o amor da minha vida Viveu morrendo a minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão em minha boca mate E eu E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro puxo destas sombras Os sonhos vejo meu passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu recado Eu quero ver pra não ligar Meu seu até em mim Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Se eu E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Gostava tanto de você Gostava tanto de você Um abraço para o pau A propósito é da caqueta O seu amor